Agora vai, agora tá indo, né? Sexta-feira a gente fala sobre saúde aqui no nosso SBT Interior e claro sobre qualidade de vida. E o assunto de hoje são os suplementos alimentares. Você sabe quais são os benefícios e pra que eles servem? Jessica Tabas preparou uma reportagem pra explicar certinho isso pra gente. Qualidade de vida e bem-estar. Para alcançar esses objetivos é preciso muito esforço, né? E com a vida agitada eu sei que às vezes é difícil manter o foco. Por isso os suplementos alimentares estão aí pra nos dar uma mãozinha. O produto utilizado pra melhorar os resultados de muitos atletas também auxilia quem tem outros objetivos. A suplementação ela visa fornecer nutrientes pro nosso organismo que não estão presentes na nossa alimentação ou que estão presentes só que em quantidades muito pequenas. Então ela tem que suprir essa necessidade do nosso organismo. Nos estabelecimentos especializados a suplementação é encontrada de várias formas. O suplemento ele é aviado em cápsulas, em pós, que pode ser em sachê ou em pote mesmo, pastilhas sublinguais, xarope, soluções orais. A prescrição chega, a gente faz uma triagem, avalia as quantidades que o profissional prescreveu. Se tiver alguma dúvida em relação à prescrição a gente precisa entrar em contato com o profissional prescritor. E após isso vai pro processo de produção, controle de qualidade, mas o processo normalmente é de um dia pro outro. O quadro agora vai do SBT Interior, Marcelo Casagrande e eu recorremos aos suplementos alimentares pra que o desafio de ser mais saudável seja alcançado com sucesso. Os meus suplementos alimentares, pessoal, são em forma de sachê, porque eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade pra engolir as cápsulas. E além de ser muito gostoso, ele também é muito saudável e deixa a gente bem leve durante todo o dia. Ao contrário da Jéssica, eu prefiro que os meus suplementos sejam produzidos em cápsulas ou comprimidos. Eu sempre acordo atrasado. Então o que eu faço pra não ter problema? Antes de deitar eu venho aqui na cozinha e já separo, ó, deixo aqui num potinho, os comprimidos que eu vou tomar no dia seguinte, na hora que eu levanto. Assim não tem desculpa. O Marcelo estava com carência de vitamina dele, está repondo, consumindo ômega 3, tem algumas cápsulas pra estimular esse processo de perda de peso e você também, né? Você tem uma fórmula aí pra trabalhar, pra estimular a sua perda de peso, então seu resultado não vem através daquele suplemento. É um auxílio, sendo que a base vai ser a alimentação e o exercício físico. A suplementação, ela vai potencializar, né? Até mesmo alguns suplementos pra melhorar a disposição, rendimento físico, né? Então se você está mais disposta, você vai conseguir fazer um exercício melhor, né? E está se alimentando bem, a consequência é ter um resultado. Tanto pra perda de peso, ganho de massa muscular. Ainda de acordo com a nutricionista, para identificar a falta de vitaminas e minerais no corpo, é importante ficar atento aos sinais. Queda de cabelo, né? Pode ser carência de zinco, né? Outras vitaminas, pele ressecada, unhas com manchas, né? Então tem esses sinais e sintomas pra diagnosticar se tá faltando alguma vitamina ou mineral. E os exames de sangue, né? Principalmente a vitamina D. A gente consegue ter uma exatidão da quantidade de vitamina D na parte sanguínea e aí trabalhar essa reposição. Então...